Olá, alunos do primeiro ano! Nossa aula será de história, das páginas 104 e 105. Isso mesmo! Pega sua coxila, vamos conhecer mais sobre as famílias do mundo. Olha só, cada povo tem um jeito de fazer as coisas. As famílias de povos de culturas diversas, elas têm particularidades. Você conhece famílias de outros lugares do mundo? Vamos conhecer algumas famílias de outros países? Observe na sua coxila, tá? Há famílias representando essas diferenças culturais. Observe a quantidade de componentes familiares, como eles estão usando as vestimentas, as roupas. O que eles estão fazendo com a família no momento dessa foto? Observe, alguns familiares tiraram foto frente à casa onde moram, né? Aquele lugar onde a família tem a sua proteção. Tem outras famílias que tiraram fotos sorrindo, felizes, né? Demonstrando alegria de estar juntos naquele momento, tá? Em parques, te divertindo, observe com atenção. Você vai fazer o seguinte, para a realização da atividade na sua coxila, você vai colar uma foto da sua família. É, daquele belo momento que deixou você muito feliz. Se você não tiver uma foto para colar para essa atividade, você poderá fazer aquele belo desenho, tá bom? Mas se você fizer o desenho, lembre de registrar os nomes dos componentes da família, ok? Faça a atividade com bastante amor e carinho e bons estudos! Faça a atividade com bastante amor FUN Legenda Adriana Zanotto